Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bize e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 5 de novembro de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa, a gente pode perceber que hoje o índice se recuperou da queda de ontem, a gente teve uma alta de 0,71 e pouco mudou no pregão de hoje em relação ao que a gente já viu aí nos últimos dois pregões. Desde o candle do dia 3, que é uma barra de ignição que foi acionada ontem, a expectativa é altista, o candle um pouquinho feio de ontem não muda essa expectativa, percebam que o mercado nem conseguiu passar abaixo da média maior de uns períodos. A expectativa então prossegue sendo um movimento de alta em busca da resistência do topo de outubro, talvez até buscando o rompimento dessa estrutura. no mini-índice, o cenário melhorou. Por quê? Bom, a gente está aqui olhando o gráfico intradiário. Então ontem o mercado testou o alvo que era o topo do dia 23, acabou cedendo no movimento corretivo até bem significativo no intraday e ele fechou mais ou menos aqui assim. Fechou aqui, tendo feito um fundo nesse patamar. Ontem eu dizia que faltava uma estrutura mais clara de suporte no intraday pra gente se orientar. Essa estrutura surge hoje, a movimentação dos preços hoje deixou bastante claro que o patamar de suporte é essa zona aqui nos 48 mil pontos arredondando, que é o topo aqui do dia 28, que já havia sido testado, rompido e testado no dia 3 e foi bem próximo da mínima do pregão de ontem. Agora dando uma olhada mais de perto na movimentação de preço de hoje, o que a gente vê? Que foi um dia completamente search destroy, ou seja, péssimo para operações intradiárias. O mercado abriu logo acima da linha d'água, de forma bem morna, com baixo volume, passou para baixo da linha d'água, passou para cima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo e assim foi ao longo de todo dia. Então esse passa para cima, passa para baixo da linha d'água logo de imediato na abertura, sem gap, enfim, não encaixa para nenhum setup, não teve enquadramento no setup no pregão de hoje e acabou se desenhando em um retângulo bem interessante, que deixa as coisas mais claras, provavelmente no pregão de amanhã e sexta-feira. Então eu vou puxar a linha d'água para cá, fechamento de hoje, fechou bem no meio dessa congestão. A resistência então fica bem clara, por volta aqui dos 48.600 pontos, um rompimento dessa região da entrada e provavelmente nos oferecerá um bom ponto de entrada no gráfico do mini índice em busca lá dos 49.500 pontos. E o rompimento dessa zona aqui de suporte pode gerar um sinal de venda. O cenário é mais favorável a alto, até por conta do posicionamento da média móvel de 200, seria um obstáculo bem próximo aqui para o movimento de queda. Mas de qualquer forma, o pregão de hoje desenhou estruturas bem significativas para o pregão de amanhã. Então, mas deve ser um pregão interessante. No mercado americano, a gente vê um candle de indecisão novamente, aqui no índice Dow Jones, que ainda opera, vai fechar daqui a 20 minutinhos. Isso não muda em nada o viés que é fortemente autista com objetivo no topo histórico. Se a gente for reparar, a gente tem um padrão, a gente vem tendo um padrão no mercado americano de correção de dois pregões. Correção de dois pregões sobe, correção de dois pregões sobe, correção de dois pregões sobe, dois pregões sobe, dois pregões sobe, dois pregões de correção. Então, muito provavelmente amanhã a gente tenha retomado o movimento de alta. A mesma coisa a gente pode ver no gráfico do S&P 500 futuro, que está até mais próximo do seu topo histórico, que está no seu alto. Isso até atrai mais o preço. No dólar, nós vimos ontem uma reação autista em cima do suporte que vem do fundo aqui de outubro. A reação produziu 1,8 que é na amplitude, branco, que não é significativo, não é ponto para compra. Aí, tecnicamente, é um ponto bastante perigoso para comprar o dólar, já que o viés é baixista. A gente deve estar próximo de um rompimento. A minha expectativa é que o dólar rompa para baixo, mas a expectativa não gera trade. A gente tem que esperar o dólar, de fato, romper para baixo. Isso seria o trade mais fácil no momento. Ou mostrar algum sinal de força significativo para indicar que vai buscar resistência da congestão. Ainda assim, não seria o trade mais tranquilo. Está na ponta da compradora. O ideal seria a gente ter o rompimento, realmente, da faixa de 3.980. No intraday, o dólar também teve um dia bem bagunçado hoje. A gente também teve indicação de dia search and destroy logo no início. O dólar passou para baixo, para cima, para baixo, para cima da linha d'água, sem gerar setup. Mas, apesar disso, apesar desse sinal de dia search and destroy, quando pensou que o dia search and destroy é um dia errático, em que o mercado sinaliza que vai para cima rompendo um topo, por exemplo, ele volta, rompe o fundo, sinaliza que vai para baixo e ele volta para dentro. Apesar disso, o dólar conseguiu manter uma direção baixista ao longo do pregão, um zig-zag excelente que provavelmente terá continuidade no pregão de amanhã para vir buscar essa faixa de suporte aqui embaixo. É o rompimento dessa zona aqui que nos interessaria bastante, tanto do ponto de vista da intraday quanto do ponto de vista de swing trade. Se houver uma movimentação acima do topo do dia 4 aqui, daí as coisas ficam um pouquinho mais altistas, mas, assim como no mini índice, a gente teria a média móvel de 200 como um obstáculo próximo, que complicaria um movimento de alta. No juro, não tivemos nada de mais, o juro continua contraindo bastante as bandas e preparando o terreno para um rompimento para cima ou para baixo, provavelmente para baixo. Aliado aí, provavelmente, também é uma abertura de bandas. Então, mais para frente, deve ter algum sinal interessante no juro. Tudo para as ações, a Vale perdeu a mínima de ontem, fez um movimento de queda, não significou trade nem para o lado nem para o outro. Como eu disse, ela está bagunçada. O ideal é ficar de fora. Porém, se o mercado começasse a subir, inclusive aqui na Vale, e a Vale romper esse topo aqui, dependendo da forma como ela se comportar, a gente pode ter um trade de rompimento aqui bastante razoável, porque no eventual rompimento, a média de 20 períodos viraria para cima e a gente teria um espaço simetricamente interessante e razoavelmente amplo até a resistência significativa lá dos 16,30, onde também está a média móvel de 200. Mas, a curto prazo, é melhor eu ficar de fora da Vale. A Petrobras chegou a perder a mínima de ontem, mas não conseguiu acelerar o movimento de alta e fechou até com um candle de contratação autista com um bom volume. Para mim, isso mantém um cenário autista. Se a gente for olhar no intraday, fica mais claro o que a Petrobras fez. Ela veio nessa correção testar o topo aqui do dia 28, também a média móvel de 200 e agora começa a desenhar uma congestão que tem resistência por volta de 18,18, rompendo esse patamar do intraday de amanhã. Ela pode gerar, inclusive, uma boa operação de day trade. Se a Petrobras romper a mínima de hoje, daí sim, daí o cenário seria mais baixista em busca dos 7,50. Mas tudo indica que a gente vai ter um movimento ascendente. Repare, inclusive, olhando aqui o gráfico que eu entrei, a quantidade de volume que entrou a partir das 3 horas da tarde. Muito volume entrando na Petrobras. Isso favorece uma boa operação autista. Setor de siderurgia, o Gerdau não faz nada de muito interessante. Ela está travada pela média móvel de 21 períodos. Se os preços conseguirem passar para cima desse patamar, a gente deve ver o papel de se lanchar em busca da faixa dos 6,80. CSNA também vai desenhando aí um retângulo dentro de... o que a gente pode até dizer que é um triângulo simétrico. É um cenário meio complicado, bagunçado, cheio de... de obstáculos tanto para o movimento de alto quanto de baixo. Então é um papel um pouco interessante. O cenário ficaria mais interessante se houvesse o rompimento do topo de setembro. A Usiminas é um papel que está mais fraco, mais direcionado para a queda. Hoje perdeu a mínima de ontem. Então pode ser visto até como o acionamento de uma venda por pullback do rompimento do dia 28. A expectativa ainda é de queda para se buscar o fundo de agosto em 2,68. Setor bancário. O Bradesco vai criando uma congestão no fundo. Um fundo aqui tendo como suporte a faixa de 21 reais. E vai se desenhando uma resistência por volta dos 22,50. O rompimento desses 22,50 permitiria mais ou menos como no cenário da Vale uma operação de compra rompimento tendo como alvo a faixa dos 24,75, 25 reais. Mas por enquanto ela não gera nada. Itaú fez uma altinha hoje mas não conseguiu ainda romper a resistência intermediária da fronteira do gap em 28,70. Mas parece que está preparando esse rompimento. O problema é que aqui não tem tanto espaço até o papel chegar na resistência dos 30,20. Mas dentro do intraday, do gráfico intraday, o cenário está interessante. Uma congestão sentindo a fronteira do gap. Então é um papel interessante para te acompanhar. Banco do Brasil ontem acionou uma barra de ignição, fez um quedo um pouco feio ainda ontem. Hoje ignorou completamente, fez uma boa alta e deve continuar esse movimento de alta para bater aqui no topo de outubro em 18,50 e possivelmente até romper esse patamar. A gente, eu chamei a atenção ontem no farol, é a Eletrobras, que apesar de ter feito até um movimento parecido com o do Banco do Brasil, de ter feito uma barra de ignição e ontem ter feito uma barra pequena acima dessa barra de ignição, tinha um cenário muito mais favorável a um movimento forte, explosivo, do pregão de hoje do que Banco do Brasil. Apesar de que Banco do Brasil também subiu legal. Reparem que a Eletrobras subiu mais de 8%, Elet3, o primeiro gráfico mais bonito, e agora está testando uma zona de resistência ali por volta de 5,90, 6 reais. Aí já não é mais ponto para compra, é ponto para começar a proteger a posição. Mas se a Eletrobras conseguir romper essa zona, ela vai ficar interessante, só que ela vai estar sobrecomprada e a gente gostaria de ver um processo de pullback. Elet6, mesma coisa, também puxou legal hoje, fez uma alta de quase 8%, testa a resistência com o topo de maio, mas não consegue ainda o rompimento. O cenário da Elet3 é mais favorável ao rompimento, ao interesse de montar uma posição comprada. Outros gráficos, eu esqueci de mencionar ontem no vídeo o Boi Gordo BGI X15, mas estava lá na lista do farol, que começava a romper uma zona de congestão. Ontem fechou com candle de força vendedora, bastante volume, no limite aqui desse suporte pela sombra. Então a gente poderia, inclusive tendo um gap oculto aqui, a gente poderia buscar a venda pela perda mínima de ontem, e esse trade teria sido acionado hoje, boas chances do papel acelerar. E é mais ou menos o mesmo cenário, não exatamente o mesmo, mas lembra um pouco o cenário de Banco do Brasil e Eletrobras, onde a gente tem uma barra mais forte, que tem uma importância pelo seu posicionamento e pelo volume, e o candle de hoje é um candle de pequena amplitude, que fica acima do fechamento, nesse caso abaixo do fechamento de ontem. A perda mínima de hoje seria mais um sinal de venda que poderia tornar uma barra maior. Brasil Foods, a gente estava atento a um sinal de reversão para o pregão de hoje, até imaginava que Brasil Foods ia cair um pouquinho mais para testar claramente a zona de suporte 55 e 50, não foi o que aconteceu, o que eu acho uma pena, o papel abriu na mínima, fechou na máxima, o volume foi em cima da média, e o candle ainda fica quase totalmente fora da banda, com uma tremenda distância para a média móvel de 21 períodos e da média móvel de 200. Então se enquadra aqui em um trade de retorno à média se a máxima de hoje for superada. O sinal seria muito melhor se essa linha fosse claramente testada, mas ainda assim a gente tem uma configuração bacana e interessante. Banso, chama a atenção hoje, ao longo do mês de outubro criou um retângulo, uma congestão, depois de uma longa movimentação de queda, vem subindo nos últimos pregões com uma crescente de volume e hoje rompe esses topos aqui, rompe essa congestão abrindo as bandas. É o rompimento de uma congestão, rompimento para cima de uma congestão no fundo, estatisticamente tem bons resultados no rompimento, que nem esse simetricamente tem bastante espaço para o papel fluir. A primeira faixa de resistência que Banrisul encontraria estaria ali por volta de 7,30, então tem um bom espaço. É verdade que o papel já vem em um certo ritmo de alto, nos últimos pregões, mas com o volume de hoje, pela formação gráfica, é possível sim buscar uma posição mesmo tendo já esses candles todos de alto. Só o que não pode acontecer é trabalhar um stop muito curto, abaixo da mínima da barra de hoje, porque no eventual balançado, talvez até para um pullback, a gente poderia ser estopado por nada. O ideal seria trabalhar o stop abaixo da mínima do dia 4. Então esse papel realmente está bem interessante. CTIP e hipermarcas, no pregão do dia 13, abrigam um forte gap de alto, bastante volume. O que a gente havia mencionado lá é que o movimento mais provável para esses papéis seria um movimento lateral, criando aí uma ilha, que geralmente tem 3 a 4 candles para depois o papel se definir, e na maior parte das vezes se define na direção do rompimento. Então não eram papéis para pensar em venda. E a gente completa hoje 3 candles laterais em CTIP, e em hipermarcas. Então eles não estão gerando nenhum setup, só estou frisando, especialmente em hipermarcas, que apesar de a gente ter esse candle fora da banda, não é um sinal de reversão, o volume é muito fraco, se houver uma correçãozinha, a mínima aqui do gap, a primeira fronteira de gap, em volta dos 20,50, 20,40 e 5, provavelmente seguraria o papel. Tem que ficar atento até no intraday, porque o teste dessa região poderia ser visto como uma oportunidade de compra, principalmente para o intraday. Em hipermarcas especial a gente pode pensar até em compras, no rompimento intradiário da máxima desses últimos 3 pregões. E em CTIP também vai se consolidando o patamar de suporte entre os 36,20 e os 35,70 por conta do gap aberto. O papel vem consolidando também acima da resistência de julho e agosto, isso aqui provavelmente vai realmente criar uma congestãozinha, que vai fazer às vezes de um pubeco, depois o papel vai tomar um movimento de alta. Eletropaulo, setor elétrico, desconfigurou aquele desenho de cunha que a gente estava vendo, faz isso com um gap, com muito volume desde o pregão de ontem, com isso rompe também uma linha de referência que nós tínhamos aqui, ele fica com uma cara de uma barra de pinção associada a um gap, é um cenário de gap de fuga. Então a perda da mínima de hoje no pregão de amanhã é para o meu modelo, gera uma venda de swing trade com stop em cima da máxima de hoje. Eternit. Pela primeira vez perdeu uma mínima, desde o rompimento que nós vimos no dia 23, lá se foram 20% de alta com a abertura de hoje. Deixa eu ajustar esse gráfico, porque hoje tem um pagamento de provento. Então eu vou ajustar só o provento aqui, só para a gente ver o valor real. Esse teria sido o movimento. Então, 20,80% de alta desde o rompimento, e o encerramento teria sido dado a 2,64% com quase 15% de alta. Então esse trade de swing se encerra. Não é momento para compra ainda. A gente precisa ver uma correção até a média móvel de onde o período do funcionário vai ficar interessante novamente, aqui nas proximidades de 2,7%. Marco Polo, foi chamada atenção ontem, com o papel mais bonito, um rompimento bem bacana, que valia bastante a pena entrar. Hoje o papel subiu quase 10% e provavelmente entregou o que tinha que entregar de imediato. A partir daqui o papel já terá bem mais dificuldade em prosseguir o movimento de alta, visto que chegou na média móvel de 200 de cada. Mas esse movimento de alta provavelmente prossegue, talvez depois de alguma correção. Então o trade fluiu muito bem. Randon também vai se movimentando, mas não chegou a gerar um trade. Randon ainda tem um pouco de espaço para subir. A resistência está lá em 13,30. Qual o 3? A princípio, olhando esse gráfico, não parece muito interessante, mas esse é um daqueles raros casos onde eu quero olhar o gráfico ajustado. O gráfico ajustado me parece fazer bastante sentido nesse papel. Esse é o gráfico ajustado por proventos. Então a gente percebe que ali na faixa dos 13,30, a gente tinha um fundo bem importante em 2013 que foi novamente testado. O que a gente vê é algo muito próximo de um ombro, cabeça a ombro. No gráfico ajustado a gente tem uma resistência em gap em 16,50, que foi respeitada ao longo desses últimos dois meses e que hoje está sendo rompida com bom volume, rompendo-se na próxima média móvel de 20 períodos e simetricamente a gente tem um bom espaço no movimento de alta. Mesmo que eu venha a tirar o ajuste, a gente teria aí algum argumento de compra, porque a gente tem essa congestão em gap, ela está sendo rompida para cima na direção da média móvel de 20 períodos. Se for olhar o obstáculo que a gente teria no gráfico sem ajustes, está lá na casa dos 18, 18 e 10, então tem espaço até lá. Então parece um papel bem interessante com a operação na ponta compradora. Smiles já nos chamou a atenção ontem, ali nos papéis elencados no Farol, com possíveis trades, a gente tinha uma compra na superação na máxima de ontem, essa compra teria acontecido, teria fluido bem. E o candle de hoje, por estar rompendo o topo de outubro, é também um novo sinal de entrada. Repare em conta, a gente não tinha ainda a abertura das bandas, hoje a gente tem a abertura das bandas. Eu trabalharia pela superação da máxima no pregão de hoje, no pregão de amanhã, sexta-feira, como um sinal de compra, de poder trabalhar o stop abaixo dos 32 e 40. Como as bandas estão bem estreitas, esse papel tem um potencial explosivo bem grande. Não dá para ignorar smiles. TRPL, papel que a gente vai acompanhando, vem em uma forte alta, hoje deu uma respirada, formou um doji, totalmente fora das bandas, mas não é um sinal de reversão forte. Claro que pode estar finalizando o movimento, mas não chega a ser um sinal para se abrir uma operação short. O volume é mais baixo, o candle é de dúvida, não de reversão. A gente segue, então, atento, torcendo para que o papel faça um recuo para testar um desses dois patamares rompidos, e daí a gente vê nisso um pullback do rompimento de topo histórico, que é sempre interessante. E, por fim, a WEG, dois pregões atrás a gente viu um sinal de compra, retorno à média, não era a minha preferência de papel, ontem balançou, não ficou muito bonito, mas hoje deu uma bela puxada, quem entrou já conseguiu atingir o alvo, e agora o papel vai testando a resistência dada pelo fundo anterior rompido e por essa fronteirinha de gap. Mas o trade, o lucrate já está garantido. Então, pessoal, esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje, quinta-feira. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.